Chegamos então às semifinais da Libertadores da América e dessa vez se a gente chegar à decisão, vamos jogar ela nesse vídeo. Então é o último episódio da temporada e depois, cara, já tem a Copa do Mundo, vai ter a última temporada da carreira do Garra. A gente vai fazer os jogos aí restantes do último ano dele como profissional. Time que vai enfrentar o Atlético Tucumã, tá ali com um ataque bem bom ou não, né, porque o Pedro é o melhor do ataque e tá no banco ali com seus 84 de over. O restante é... o time do Flamengo é bem fraco. Primeiro jogo das semifinais é no Maracanã, bora buscar aquele resultado maneiro e decidir depois fora, já tentando a vaga na decisão. Se tu tá amando a série até hoje, cara, mais de 130 episódios, chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3. Que, aliás, é o nosso canal de EA Futebol Clube, o FIFA 24. E tá bombando, cara, dá uma conferida se você também curte FIFA. Gabi e Garra que foi ali pra cobrar uma falta, a gente bateu rapidinho, moleque. O Garra tá se tornando realmente cobrador de falta, é tanto longa quanto uma falta mais curta. E o Flamengo saiu errado, ó, o volante ali se complicou, acabou perdendo essa posse de bola, o Atlético teve a chance, mas o chute passou longe. Os caras tão vindo de novo, bola cruzada aí na primeira trave. O Herédia pegou a sobra dele com os jogadores, tentou o giro, o Romero caiu, pediu o pênalti. Ele vai dar pênalti, ou falta? Acho que vai ser falta, cara. Falta do Gerson, vamos ver se o lance foi dentro ou fora da grande área. Nossa, difícil demais, hein? Se for em cima da linha, tem que ser considerado pênalti. Mas, aparentemente, o juiz entendeu que não foi, né? Então é falta. E vem aí o assalde na cobrança! Gabigarra salta, ela desvia na barreira e vai pra escanteio. Tá o Atlético aí vindo pro ataque, Atlético Tucumã e espalma a Gabigarra! Bola volta nele, ele mete o bicão pra frente, segura o zero no placar. De olho no Mengão, bola pro Pedro, entrou no segundo tempo. E já mostra que com ele, o Flamengo cria. Atlético Tucumã tem mais uma posse de bola. O Herédia vai encarar, deu uma finta, rolou. Olha o veneno, chute e saiu fraquinho, mascado. O Gabigarra só agradece. Mais Atlético Tucumã. Toledo vai encarar aí o Pablo, que tá de lateral hoje. Thiago Maia também chega. Gerson aí, o Fabrício Bruno, saiu catando o Cavaco. Mas você imagina o juiz dar um pênalti desse? Segue o jogo, hein? Atlético Tucumã. Bola na área. É escanteio pra eles. Mais uma, véi. É o último lance do jogo. Desarmada. Ô Thiago Maia. Ele me faz uma falta dessa, cara, no último lance. Daí é meio gol. O Ansald sabe disso, tá ligado. Preparou, mandou. Gabigarra. Vai espalmar no rebote e vai tirando. Volta com ele. A gente foi muito esperto, cara. Eu arrisquei tudo. Não sei se vocês perceberam. Mas antes, quando o cara já correu em direção à bola, a gente correu pro canto. Porque numa distância dessa, se não fizer isso, jamais chega. Ainda bem que ele não tocou no contrapé do Garra. E o Garra foi eleito aí, ó. O melhor jogador dessa partida. 7.2. Agora vamos pro jogo da volta. E o Colo Colo venceu o time bugado por 1 a 0. E aí, rapaziada? Preparados e muito. É o jogo da volta. O estádio do Atlético Tucumã tá abarrotado até no talo. E a torcida fica bem próxima aí das linhas do gol, né? Vai meter uma pressão o jogo inteiro. Ele já tem uma cobrança de falta ali. O Acosta manda. Sobrou, veio o chute de longe. O Garra só deixa ela passar. Ele nem olha, nem mexe. Juizão tá achando uma falta ali de ataque. Eu achei que era pra gente. Mais uma jogada. Vem marcação, bola recuada. Gabi e Garra bate pra frente. E o Flamengo vem nesse chutão do Garra ali, ó. Tentar o ataque. E pode ser agora. Tem até mais jogadores. São 4 contra 3. Bola pro Pedro. É gol do Flamengo. Pode ser o gol que tá nos levando pra final da Libertadores. A última que a gente disputou. A gente perdeu quando ainda éramos jogadores do Fluminense. Há mais de 10 anos atrás aí na série. Atlético Tucumã. Bateu, guardou. Chegaram e já empataram o jogo, hein? Gol do Ortiz, rapaziada. E eles vão mexendo e mexendo pra caramba, hein? Botaram várias substituições aí. Jogadores pro ataque. Vão tentar de tudo pra ter mais uma chance de meter o 2. E a gente tem que segurar pra caramba, velho. Não dá mole. E vem ali o passe errado dos caras. Tiraram mal. Flamengo agradece muito. Tem bola pro Cebolinha. Ai, Everton. Cebolinha vai botando e cravando. O Mengão tá na decisão da Libertadores América de 2037. Tamo lá. E vai ter mais um lance. Pode ser o terceiro gol pra abrir ainda mais vantagem. Everton Cebolinha. Deu o corte e tocou. Vem o chute do Wesley. Pegou mal. E o Atlético Tucumã vai sair na cara com o Gabigarra. Vamos garra no carrinho. Que carrinho, moleque. A gente conseguiu. Finalmente a gente aprendeu a dar um carrinho fora da área. Já que o carrinho dentro da área, ele não dá carrinho no comando. Mas fora dela a gente consegue. E evitamos o que seria o gol do empate. E se não tiver critério fora, a gente iria pra disputa de pênaltis. O Garra salvou no finalzinho. E tamo na decisão da Libertadores. E vamos encarar o Colo-Colo. O que 0x0 no segundo jogo e 1x0 no primeiro contra o time bugado. Ainda bem, né? Porque senão a gente ia ter que simular a final. Ah, mano. Que triste, véi. 89 de overall. Gabigarra. E olha só. Não sei se vocês perceberam aí naquele desenho do campo. A gente tá treinando várias outras posições. Ponta, centroavante, meio campista, zagueiro, volante. Eita, muita coisa. Negociações encerradas contra o time do Liverpool. Aliás, com o time do Liverpool. O Garra não quis sair. Vai seguir no Flamengo. O Flamengo também não quis vender. E o Garra tá declarando que não tem medo do Colo-Colo nessa final. E olha como o time tá concentrado, hein, cara. Vamos lá pro jogo. Vamos torcer pra final ser no Maracanã, né? Jogo único e a cada temporada tem um estádio diferente. O time do Colo-Colo tem um centroavante ali perigosíssimo de 81 de over. E o goleiro deles também é bom. Meio campista, o Betinho, o capitão, é o melhor do time com 83. E olha o Hugo Nené, quem é o goleiro reserva deles. Taça da Libertadores, lindíssima. Olha só, tem ali o Flamengo campeão de algumas edições. E a gente vai buscar mais uma. E a primeira da carreira do Garra. E se a gente conquistar, vocês estão vendo, né? Ele tá com a abraçadeira de capitão. Ele que vai levantar a taça. Tem aí o Flamengo vindo pro primeiro ataque do jogo. Vamos concentrado o time. Thiago Maia, tabelou com o Wesley dele. Pro centroavante! Olha o Mengão saindo na frente. Flamengo 1x0. É a decisão da Libertadores. Pode ser a primeira e a última canecada aí do Garra na carreira. Principalmente inédito, né? Já que ele nunca ganhou uma Libertadores. Colo-Colo já tenta responder. E o estádio realmente é neutro, né? Afinal, não tá sendo no Maraca nesse ano. Aí, Gabigarra. Pressionado o time. Vemos que tirar ali. Quase deu B.O., né? Bola sobrou pra um outro jogador do Colo-Colo. Terminando o primeiro tempo. O Flamengo tá jogando muito bem, cara. Tá dando poucas chances ali pro Colo-Colo. E o Garra aparece. Já pensou meter um gol em uma final de Libertadores? Ah, eu pedi. Mas ele não quis tocar. Porém, a gente vai ter mais um escanteio. Não. Não é ele. Mas pode ser o nosso segundo gol. A falta é muito boa. A batida. Explodiu na barreira. Voltou com o Mengo. Aí, bola mais atrás. Wesley, Thiago Maia. Olha o Flamengo tentando. A gente só tá olhando de longe. Betinho afasta. E o Colo-Colo tenta vir, mas já perdeu também. Nesse momento que eles perderam, o Flamengo deu sequência no lance. Ayrton Lucas cruzou. Ih, esse cara perdeu. Aí os caras se atirando pro ataque. Bola cruzada. O Arboleda salva. Tem aí o Camisa 9. Já tocou na ponta pro Fukuda. Meteu bola na área. A Arboleda de novo. Betinho pega a sobra em cara. Ih, cá vai essa falta. É uma bola perigosíssima. Betinho mandou. Gabigarra em dois tempos. Segura firme. Aí o Colo-Colo tá sozinho. Bateu. Guardou. O Amengo deu um mole danado. O Thiago Maia ali. Ele não marcou direito. E o Colo-Colo empata o jogo. Olha só, mano. O Thiago Maia não marcou, velho. Que isso? E o Mengo tem uma possibilidade de, quem sabe, meter o 2x0. O chute foi travado. Mas teremos cobrança de escanteio. Aí vai geral pra grande área. O Gabigarra não. A gente vai olhar só daqui. 79, quase 80 minutos. Vem pelo alto. Pelo alto. É gol do Flamengo. Olha a torcida rubro-negra comemorando. E é de novo do Camisa 46. Gol do Flamengo. Ele sumiu. Ele testou e testou firme. O Flamengo pode estar conquistando mais uma Libertadores da América. E o Garra finalmente conquistando a que ele faltava na carreira. Mas o Colo-Colo se manda. E vem de novo. Meu pai sagrado. Olha o time chileno. Aí o giro. Toque pro Carmona. Meteu. Cruzamento. Bola sobra. Afasta a defesa. Na sobra o Camisa 26 também. Tá acabando. Minutos finais. Vamos ver quanto de acréscimo. O Flamengo tenta matar o jogo agora no terceiro gol. Vamos ver qual é. Vai. Quatro de acréscimo. Cruzamento. Tirou a defesa. O Colo-Colo vai recuperar essa bola. E vai ter mais uma. Não vai ter não. Fabrício Bruno não deixa. Vamos lá, Mengão. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Um minuto pro fim. Olha o Flamengo tentando. O Garra vai também. O Garra se manda. Ele quer o gol dele em uma final de Libertadores. Preparou. Tocou. Passou. Pediu. Linha de fundo. Bate pro gol. Acabou. Finalmente. Gabigarra pode dizer. Eu conquistei tudo na minha carreira. Copa América. Copa do Mundo. Champions League. Vários campeonatos nacionais. Copa do Brasil também. E vai, cara. Libertadores finalmente. É nossa. É nossa, Gabigarra. E ele tá sendo levantado, mano. Ele vai ser jogado pelo alto. Galera comemorando demais. Sabe como a gente sempre sonhou em conquistar essa liberta. E olha o preconceito. Não deixaram o Garra levantar a taça ali direto, né. Mas ele vai pegar ainda. Fabrício Bruno que levantou. Olha os caras, mano. Olha onde os caras estão, véi. Lá em cima do travessão e o Garra ali, ó. O Garra segurando a taça da Libertadores. Ai, conquistamos, pai. Conquistamos, molecada. E agora com esse título a gente vai disputar o Mundial de Clubes. Terminou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão com 11 pontos. Mais um título pro Garra. E olha só a seleção do campeonato. Gabi Garra de novo. A gente já foi na Copa do Brasil. Estamos sendo aí o melhor jogador no gol também do brasileiro. E o anúncio dos melhores do mundo. Luka Modric, bola de ouro. Cara, eu não vou esconder de ninguém que esse foi o grande título que faltou pra gente, né. Batemos duas vezes na trave. A gente foi duas vezes vice-melhor jogador do mundo. Mas nunca tivemos a chance de ser o melhor do mundo. Então vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Tem o Mundial de Clubes. E saberemos o adversário. Provavelmente vai ser apelão demais. Mas olha só. Semifinal tá com o time bugado. E conquistamos ali a vaga na prorrogação desse time bugado. A gente vai pra final contra a Juve. E depois dessa final do Mundial, tem a Copa do Mundo. Aí a gente vai fazer uma carreira, uma temporada tipo foguete. Num único episódio ali, passando por todos os momentos do Garra. Mostrando pra vocês o que ele fez na temporada. Até depois da Copa do Mundo, a gente fazer a despedida dele aos 36 anos. A idade máxima que o jogo permite. E o Garra vai jogar essa última partida pra honrar, né? Pra literalmente se despedir de todo mundo. O cara que vai chegar aí aos mil jogos na carreira. É o que a gente ainda vai tentar chegar. Então é isso. Tamo junto, Aço. E até a próxima. Próxima! Próxima!